Olá, gente peregrina, olá, gente membresina. Sinto ímpetos de dizer, adoro vocês, mas não direi por escrúpulos de um misantropo. O que há de semelhante entre Abraão, Mônica e os Quálidos? Você não sabe quem é os Quálidos, mas você não tem cultura pop mesmo, hein? Ou seria cultura infanto-juvenil? Bem, a respeito de Esquálidos, no Brasil, só cultura de velho mesmo, não? Vamos lá, vamos fazer uma viagem pretensamente divertida e didática. Não se enganem, não é porque Mônica e os Quálidos estão nesse vídeo que não estamos aqui para desconstruir bobagens. Cada vídeo da tenda tem um único objetivo, desconstruir tonterias e construir coisas adequadas por coisas corretas, pelo menos pretensamente corretas, no lugar. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou começar apresentando a postagem de um site guia dos quadrinhos a respeito da Mônica. Todos os créditos são devidos ao guia dos quadrinhos. Não vou ler a postagem inteira, é muito grande, mas a primeira parte, um ou dois parágrafos, são muito importantes no contexto desse vídeo. Vamos lá. Aí está, guia dos quadrinhos, site que eu recomendo para os fãs, mas se é fã já deve conhecer. Uma postagem sobre Mônica. Nome. Mônica Souza, licenciador Maurício de Souza, país de origem Brasil, criado por Maurício de Souza. Em 11 de fevereiro de 1963, eu nasceria dois anos, quase três anos depois, a primeira página da Folha de São Paulo anunciava a chegada entre os personagens de Maurício de Souza de uma menininha invocada e sem nome. Na tira em preto e branco de número 18, em 21 de março de 1963, de Cebolinha, aquela menina finalmente estreou com seu inseparável coelhinho de pelúcia. Era inspirada na filha de Maurício de Souza, o autor. A filhota de Maurício brincava na vida real com um coelho amarelo, surrado e forrado de palha. Inicialmente, uma personagem secundária, Mônica foi crescendo em popularidade e acabou se tornando o carro-chefe do universo mauriciano. A fama foi tal que, em 1965, o ano em que eu nasci, a apresentadora Hebe Camargo chamou o desenhista e a filha deste para o programa, onde entregou à menina um coelho de pelúcia azul, mas de acordo com o companheiro da Mônica dos gibis. Aí está. Há personagens que são baseados em alguém que existiu. alguém pega a pessoa que existiu, abstrai, monta um personagem a partir dessa pessoa e, então, escreve histórias, compõe narrativas, coloca o personagem em toda a série de acontecimentos, faz com que tenha sucesso, alegria, insucesso, tristeza. Mônica é um personagem assim. Foi baseada na filha do próprio Maurício de Souza. Nasceu em 1963, não tem nada a ver com a filha de Maurício de Souza, mas até que algumas atitudes da filha aos olhos de Maurício de Souza foram transportados para Mônica. Inclusive o coelhinho, como acabamos de ver. Mas não há mais relação alguma entre a Mônica, filha de Maurício, e a Mônica, criação de Maurício. Mas sabemos que a origem, a inspiração, a gênese da Mônica do Cebolinha é a Mônica do Maurício. Esse é um tipo de personagem que a gente pode encontrar na Bíblia. Personagens baseados em pessoas que eventualmente existiram. Por exemplo, na minha opinião, o personagem Jesus. Quem lê os Evangelhos e acha que Jesus dos Evangelhos existiu daquele jeito, está muito confuso, muito manipulado, muito enganado. Tem havendo uma Mônica real, verdadeira, por trás do Jesus do Cebolinha, do Jesus dos Evangelhos. O Jesus verdadeiro não é o Jesus dos Evangelhos, assim como a Mônica do Maurício não é a Mônica do Cebolinha. Apenas um exemplo, porque este vídeo não trata de Jesus, trata de Abraão. Mas há outro tipo de personagem, na literatura, inclusive bíblica. Vamos a ele? Vou ilustrá-lo com outro personagem dos quadrinhos, dessa vez do Walt Disney, Esquálidos. Vamos lá? Aí está a mesma guia dos quadrinhos, Esquálidos, nome original, e Ega Beeva, licenciador, Walt Disney, criado por Bill Walsh e Floyd Gottfredson. Dois quadrinhos de Mickey, para ampliar as aventuras futuristas do famoso ratinho, o desenhista Floyd Gottfredson criou em 1947 um homenzinho que vem de 500 anos no futuro, Esquálidos. O ser bizarro que fala a língua do pé é encontrado pelo nosso herói quando este se perde numa caverna. Neste momento, o famoso camundongo dá o nome de Esquálidos à criatura. Só não sabia que o ser vinha do futuro. No princípio, ele não falava, mas depois, além de falar e compreender todas as línguas, apareceram outros poderes também. Segundo alguns, Esquálidos desapareceu das histórias feitas nos Estados Unidos em 1950 porque estava fazendo sombra ao ator principal, Mickey Mouse. Ou seja, Esquálidos era o típico caso de coadjuvante que, devido ao excesso de simpatia, era tirado de cena. Mas isso nos Estados Unidos, porque depois ele voltou com força total nas HQ Disney criadas na Itália, onde ele se chama Eta Beta. Esquálidos apareceu no Brasil pela primeira vez no Pato Donald número 22. Bonitinho, Esquálido. Ele dormia no pé. Como é o nome daquilo? Uma haste que sai do pé da cama do Mickey e ele dormia ali em cima. Aí está. Outro tipo de personagem, inventado do zero, tirado de lugar nenhum, da cabeça do inventor, do criador. Nesse caso, o desenhista que o criou. Na literatura internacional, inclusive na Bíblia, há muitos, muitos personagens assim, que são inventados, são tirados do nada. Eu penso que Elias pode ser um personagem assim, inventado do nada, inventado do zero. mas é apenas uma suposição e eventualmente não muito bem alinhavada, não muito bem fundamentada. Mas é importante que a gente saiba que na Bíblia, como Terá, por exemplo, pai de Abraão, são personagens totalmente inventados, como Matusalém. Nunca existiu, é tirado do nada, não é baseado em ninguém, não há tradição sobre ele, não há personagem histórico por trás dele, e é uma invenção absoluta e total, como o simpaticíssimo Esquálidos. E Abraão? Que tipo de personagem é Abraão? Abraão é Mônica ou Abraão é Esquálidos? Abraão é alguma coisa entre Mônica e Esquálidos. Abraão não é Mônica porque ele não corresponde a nenhum personagem histórico. Não existiu um Abraão. Se você imaginar que há 3.800 anos peregrinou pelas terras de Ur, depois pelas terras de Haram, depois por Israel, por Judá, pelo Egito, um homem cujo nome era Abraão, você é vítima de estelionatários teológicos que compuseram essa história, sacerdotes de Jerusalém. Nunca existiu esse personagem. Então, ele é Esquálidos, professor? Não. Então, explique. Para isso, estou aqui. no meio da população campesina abramita, ou seja, uma população que carregava a tradição de um antepassado fundador, Abraão, não confunda a tradição sobre um antepassado não significa que esse antepassado existiu, a menos que você acredite que Roma saiu de Romo e Rêmolo. Os mitos fundantes dos antepassados são o que são, mitos fundantes. Abraão é um mito, mas a tradição carregada pelo povo camponês do território de Judá é tomada na sua forma de tradução e tradição como memória do antepassado. O fato de o povo evocar o seu antepassado é um fato social. Todas as pessoas que convivem com os abramitas são tocadas pela referência contínua e constante ao antepassado Abraão. Cujo nome não era Abraão, a tradição abramita é histórica, mas o nome não era Abraão. Mas, para isso, assista aos demais vídeos sobre Abraão aqui no canal. Esse vídeo não é para discutir isso, é apenas para esclarecer o caráter do personagem Abraão enquanto peça de uma narrativa. Então, vejam, a tradição de Abraão nem é Mônica, não há um personagem histórico de verdade por trás dessa tradição, nem é Esquálidos, porque quem vai inventar as histórias de Abraão usando as tradições dos camponeses como ponto de partida, não inventou o personagem do zero. Então, Abraão nem é Mônica, nem é Esquálido. É como se alguém hoje dissesse que os seus antepassados tinham um filho. Esse filho se chamava Fulano. E nós, então, pegássemos essa declaração tradicional, porque é apenas isso, uma declaração tradicional. Sabe-se lá se houve esse antepassado e sabe-se lá se houve esse filho. Você acreditar, acredite, mas você está acreditando em narrativas. Se não sabe disso, é uma pessoa integralmente confusa cognitivamente. E, a partir desse fulano, a gente escrevesse todas as histórias inventadas que a gente gosta de escrever. Abraão é esse tipo de personagem. Ele foi inventado, todas as histórias de Abraão, todas, 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 todas e todas, foram inventadas pelo templo de Jerusalém e os seus sucessores, a partir da tradição campesina. Abraão não é Mônica, Abraão não é escoálidos. Abraão é outra coisa, é uma invenção em cima de tradição. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau, até o próximo vídeo, até a próxima rodada de café.